Bem-vindo a HOMAS ADVENTURES PARIS, TORRE DE EFELLE Com permissão Paulo E Lucy Aqui na TORRE DE EFELLE Debaixo mesmo da TORRE DE EFELLE E pronto já passámos ali a segurança Duas seguranças para entrar aqui E a Lucília já está E vamos por as escadas Só falta mostrar as cuecas A Lucília A Lucília já está sempre Eu tenho que só mostrar tudo Eu tenho que processar as botas de neto Esta é francesa? É francesa? A baguete? É queijo? Queijo e javon Queijo e javon? Queijo e febre? Sim Ok É boa? Não é carne não O público lá em casa é que deve querer Mas... É só para a Lucília Diz Isto aqui é como lá em Vila Nova Se vais para o mar havia tanta terra Leva sempre uma coisinha qualquer para comeres Não é só fome e cabelo grande Não é só fome e cabelo grande Não é só fome e cabelo grande C? Estava-me de cima da Torre Eiffel e não vim Não é só para aqui é só GPS, GPS, GPS... a gai japão já está a parte de ti a gana por aí a gana por aí é pertíssima, estou de curar, vê lá por isso não me ponhas a falar muito eu também apoio o parque pois tem que trocar tem que abaixar o fundo do GPS da Lucinha ou meter muda olha está no ver lá em cima mas vamos lá em cima não vamos? na dinheira reserva vai lá para subir e é caro ainda bem agora temos temos de subir até o patamar 2 é? é pode ficar cá em baixo vou subir sozinha para as escadas até o elevador não, o elevador pagava mais não, o elevador estava preenchido quando não queres pagar está sempre tudo preenchido já havia lugar uma coisa é certa um quartinho até as morais uma varanda uma varanda uma varanda uma varanda uma varanda já dormi na rua já era quase na rua não já dormi assim dos piores até não é muito frio é que esse não é muito quente e já não está habituado a ver este frio e está ao pé de tudo? mas pronto, é bom estava situado ontem por ter subido as escadas subo sim subo sim mas não é essa longeura toda não é longeura? não tu faz a tua voceada tu queres? está a voceada e o bilhete para a plataforma 2 ou seja, estás a ver ali o desenho aquela vente ali saltazinha não podemos subir mais as escadas este bilhete é ali aquela cubarte ali de cima ou seja isto custou o preço de 11 horas e 80 mas só sobes a tela onde está aquelas luzes ali é pois não é ou seja que é a plataforma pois acho que se é isto não tem graça até pensava que isto era no elevador é no elevador e era até lá em cima é também até lá em cima só que para isso precisávamos do bilhete que já estava esgotado nós marcámos isto muito muito em cima quando chega para comprar está tudo delicado marcámos em cima da hora já não havia já não havia o lugar eu te disse sempre que não estava a haver a viagem a Paris sim então não tem piada? não então quero ver se é a torre Eiffel estava diferente era diferente ali as nuvens a passar ali mesmo ali na parte do topo ali em cima tem uma coisa tem um restaurante acho que é ali naquela parte de calhar ainda no meio vai chegar a torre Eiffel Lucília não ganha de emoção és das poucas que consegue estar aqui para esta torre Eiffel queres-se iludir? nem se quer subir-se ainda deixa lá ter subido as escadas todas olhar para aquelas pessoas a nem andar os digzags vamos subir as escadas todas até lá acima andam ali os digzags zumba 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 não ouvi a bilhete não pegou sobe aí a boots não pegou não pegou no carro do Armando uma vez no pé uma vez andando não é nada agora olha temos ali na fila é assim a vender aqui as estátuas e agora temos aqui a entrada com inspeção é bom então saibas lá se tu tens para ir uma coisa vou terminar esta mais lá abaixo é por causa de ti desce a barba pensou que tu és lá do do Bill Leiden pois quem anda pesca a calção dos chapates e mexendo na mochila sou eu então olha depois a espada que tirava a mochila já sabes vou ver vou ver vou examinar a tua santos quero é comer uma carcaça a ver com bilhete sem bilhete com bilhete vai quer com bilhete bora vai até segundo andar pronto por escadas pegámos isto 11 horas e 80 depois para o Salvador era de 8 horas e 80 depois de 8 horas estás a ver e pronto já passámos olha atualmente tem uma coisa que eu gosto tem peixinhos no lago tem peixinhos no lago não alimentar os peixes já passámos ali a inspeção tivemos que tirar as coisas dos bolsos dos telefones tudo para eles verem olha lá não pediram um bilhete vistas é o último por enquanto os lagos que a gente vive tem peixe inteira tem peixe tem peixe tem peixe tem peixe bilhetes de escadas escadas e pronto já passámos ali a segurança duas seguranças para entrar aqui e a Lucília já está e vamos por escadas só falta mostrar as cuecas a Lucília a Lucília já está sempre tem que só mostrar tudo para se trouxesse as botas tinha que ter descalçado as botas e vamos por escadas já começamos a ver estamos a subir mais escadas epa isto cansa depois lá em cima tem o restaurante estão a ver tem o restaurante na primeira plataforma para andar a comer e cada vez mais alto e continuamos a subir aqui os hidrálicos de elevadores que é as que vão por aqui eu acho que não estou aqui não tenho jeito eu tenho que dar mais um bocado aqui do ferro pois é um bocado de ferro a ver deve também que nós vamos o ferro não há um bocadinho da tinta parafuso e lá para aqui ar o parafuso é uma recordação é uma recordação foi primeiro para tomar a um restaurante para comeres o snack ofrece sim entra a cadinhar ofrece a majol É majola? Mas quem era? Então essa é majola francesa? Majola francesa, não. Estamos todos vermelhos na cara? Vê nossa cara, como é que está? Ah, mas isso aí deixou para você acabar cansado que a gente comemos agora. Há bocadinho. E se a minha tiver é mentira. Não está. Eu quando fico cansada, fico branca, não fico encanada. Quando eu fico envergonhada, ou acompanho uma coisa de surpresa, é que fico encanada. Ah, tu estás quase encanada comigo. É de casa da blusa. É de casa da blusa, é surpresa. É de casa da blusa. Pois é, dali quer pensar que a gente vinhamos no final. A gente já passou ali há aquelas prédios. Que pretos? Sim, lá além ao fundo. Ah, acas lá ao fundo? Sim, porque eu disse que era a touro de piso. Olha, e aquela ali quer a gente passar que ela está ali alta? Aquela além também. E esta dourada nesta não? Não, essa não. Está tudo de recuperação. Está tudo estragado. É a falta de água também. Com este frio as coisas não sequer que era muita água. E aqui até começam a tirar essas flores daí. E a semearem umas cofes, umas alfaces. Até caso morasse aqui, tinha que fazer isso então. Só se ganhasse muito bem. Ah, eles aqui ganham bem. Alguns? Não vale a pena. Já sabe que tu ganhas bem. Que curioso. Não sei se calhar. Coito, até no jornalismo. Capaz de haver alguns belucos. Descobre-se super-teiros. Estão lá, lá no San Florco. Ia retirar-se da ponte. Da ponte. As obras do Gustave Eiffel. Portugal. Maria do Porto. Maria do Porto. Maria Pia do Porto. Foi o que ele fez, estamos a ver todas as coisas. Agora mais uma subida para o segundo andar. Vamos lá, aí que ele é o motor. Como é que esperavas que isto era? Diferente. Eu quando cheguei ali em baixo disse logo. Não era nada disto que eu penso. Temos o que que tinhas imaginado? Sim, era outra coisa. Era outra coisa? Só espero que a Disney não me desiluda. Que a Disney? Por amor deus. A Disney é amanhã. Mas só espero que não me desiluda. Se não vieste a Paris, foi nada. Foi bonito, viu? Pois vai lá, igual também é bonito se fosse possível. Mas não tinhas vias nada disto. Eu estou comendo até ferrugem, pois não. Para eu tu vejo essa ferrugem. Aí está ferrugem, aqueles pilados ali. Aquelas ligações. Aí por causa de ferrugem já. É frugelia a aparecer. Acho que acabou. Se quiser um copo de champanhe sumo 2€. O que? Copo de champanhe 2€. Copo de champanhe 2€. Sumo 2€. Bombos da torre de champanhe. 4€. Com salvador de champanhe, vamos ver o que? Chapanhe 2€. Não, estou a dizer, tu tens de bombons. Não quero saber de bombons. Deixa eu ver o que é isto. Ah, bombon é este aqui. Chocolate? Quer saber? 6€. 6€? Sim, e estes são 4,5€. Ah, mas queres o quê? Queres o ursinho ou queres o quê? Queres o urso de planta então? Six. Ok. Six. Isto aqui é o fresquice. É os beijos franceses. Eu gosto mais do beijo português. Gosto do beijo português. Gosto do teu. Ah, tem aquele leite com chocolate. Não, deixa estar. Já está bem boa a pena. E a semana vais beber o leite com chocolate. Por favor, pela pena beber. E a gente pode voar os copos. Não, o copos é para a gente, se calhar deve ser. Gosto do meu prestígio. Gosto do meu prestígio. Ok. Se eu retorno o copo de glas, eu tenho 2 euros? 2 euros, sim. Ah, o mesmo preço? Sim. Podemos levar? Pois podemos ou fica jogando com a coisa. Não, levamos os copos. E o champanhe é o mesmo? 2 euros? Não. 2 euros o mesmo, sim. Ou você pode manter. Ou você pode manter. Não, vamos. Despesa pouco no avião. É uma recordação. Está bem, está bem. Bem, caro. Pois eu vi aqui. Pois o copo de champanhe é 17. O copo de campanha é 17 euros. E o vinho é doce. Se desenvolvemos o copo é 2 euros. Ok. Agora vamos lá. Aqui. Vamos fazer aqui o nosso brinde. da Torre Eiffel. Aqui com o copo de sumo de maçã. E o champanhe francês. E aqui um bobozinho. Está a minha namorada. Atual. É aqui da Torre Eiffel. Não podes deixar aqui. Moira. Isto aqui é tudo muito caro. É? Diz lá? Não. Deixe aqui. Isto é tudo muito caro. É tudo muito caro. Não tenho dinheiro para me aguentar aqui. Já estou velha para andar de perno ao levo. Deixa-me na Índia. Tinha que andar aqui. Tinha que andar aqui. Tinha que andar aos pelinhos. E ainda sei se. Na máquina. Ah. Para aqui. Sim. Bora. Vamos lá devolver. É na máquina. Aqui tem um. O que é isto? Vens dos putos objetos. Tinha que estar ocurrendo hotspot. Vens dos feijos. Vamos lá. Tinha. Vens�. É Practice Labo. Ah, inseriu os copos e recebe o dinheiro. Ah, tem aqui. Sim, é esse copo. Mete o copo. E mete o copo. Olha, já tá. Já caiu. Dois já que a cantam? Dois e o eurozinho já que a cantam. Vamos ter aqui outro copozinho. Não é, Ju? Ah, inseriu o código. Leu o código de barras. Prende outro copo ali, olha. Quatro eurozinhos, pode guardar. Não terás imã nem para a gente pôr aí. Você vai ver. Não, não tá. Queres mais copinhos? Procurei os dois para conseguir. Procurar, pode, pode, pode... Ganhas mais uns heróis. Ganhas mais uns heróis, vê lá. É João Paulo, Goutier. É passagem de moda. Mas é aqui. É passagem de moda. Sim, mas estava a dar toda ação. Vamos embora. Estava a explicar que essa coisa é branca ou quem? Aquela coisa branca tal é para fazer invernos. Mas é este jardim, era onde os soldados vinham treinar, irmão. Era o que a senhora... O garotão estava... Exibição. Ah, está a luz, senhora. Mas ali onde bate o que é mais bonito, na vez, este era o velho. E eles agora puseram o novo. Vem assim, olha, na vez, olha. Ah, vai, o senhor. Vai, aí é comandar. Este era o novo, este era o do velho. Ah, sim. Para se ver, aquele era o velho. E este é o novo. É o novo. Então vamos lá te xer. Olha, ele é de cabo da minha unha. Já é de cabo da unha. Então, estás a ver? O ferro não é bom, ainda tem este cabo da unha. Vamos lá. A gente vai ser do outro lado. Ah, do outro lado? Vamos embora. Mas aqui já não é preciso... Já não é preciso de verificação nenhuma? Não. Já se pode sair, né? Agora já está há um bocadinho da Torre Eiffel. Agora já não interessa. Ah, já não? Não, porque é preciso de verificação nenhuma abaixo dela. Agora estamos de baixo da Torre Eiffel. Paulo. E Lucy. Aqui na Torre Eiffel. De baixo mesmo. De baixo da Torre Eiffel. Paris. França. Qual é o patinho, Paulo? O patinho? Sim. É a patinha à castanha. E o patinho é o mais colorido. É o que tu viu, já está a se meter atrás dela. Olha, queres ver? Não, eles não a casavam fora d'água. Não a casavam fora d'água. Já que se ia fazer com uma maquininha. Não, não. É só dentro d'água. É só dentro d'água. É. Olha, isto é uma galinha d'água. Qual é que ela está ali? Aquela preta? Esta pequenina que está aqui. Ah? Ali é um pequeno que ainda havia uma pedra. Muito boa. E há peixe daí, olha ali. Olha ali peixe. Até os peixes estão a mexer. Está a largar carne. Sim, mas tinha que de matar a fazer peixe. Mas eu preciso para tirar uma foto d'Ali se calhar. Olha daqui. Vamos ver aqui. Estes bancos aqui também são moitos para tirar uma filmagem. Disney-lândia, Paris. Paris, Torre Féu. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali a fazer feição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena é na até agrediados. Na até agrediados? Mas é bom. E a supinha, como é que estava a tua supinha? É boa. Que hora igual vai estar aqui. Não para cima? 41, 42. 1,30. Estás a ver? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pagá duas horas, pirou uma casa. Venho para ter papel. Higiénica. Amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul. A triste anda tudo a chato. Anda tudo a chato. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vê lá, podiste ter trazido um máscara. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, é de fumar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que estiveste com o papo Francisco? É, papo Francisco, é marivão. E aí se for a única é a quê? É de senão os conheço lá ali. Conheço lá ali? É. Olha, é de tantos cadeados aí, se fica a lado. Até mais tu gostas dessas alturas. Olha lá para baixo. Olha, estou andando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco canando. Olha os prédios lá no fundo. Até o estilo que é caixa do passeio. Está muito frio, é muita vento. Muito frio, é muita vento. Não está só. Já está chovendo. Olha para ali, você vai para a máquina. Depois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vamos, pessoal. Paulo. Lúcio. Bem-ben-uito à Veneza. Encontramos-te no Sarah. Estamos por Marrocos. Da Serra de Novade, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, Nesberlenguas. 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 Havia um navio que foi para o mar O nome do navio era Bula de Chá O vento soprava, a proa rompia No mar ninguém nos via O palieiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar Depois de dias em alto mar Avistamos a baleia para caçar O capitão então gritou Não há como fracassar O palieiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar